Música Nunca mais Ouvir Deus sentar Vem 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 Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró de cantar essa música, pra mim não tem forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró de cantar essa música, pra mim não tem forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró de cantar essa música, pra mim não tem forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró de cantar essa música, pra mim não tem forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró de cantar essa música, pra mim não tem forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Mestre Aracílio, me permita, se eu tiver no forró. Tu ensai é porque eu não quero, é só te chamar o amigo, né? Jorge Silva Quando eu te vejo, eu fico doido, fico tenso Que o amor é tão imenso, cada vez aumenta mais Sou o rio de espada, tô esperando o seu rodo No amor, pegando o fogo, você escondendo mais Tu és a doma de ouro que eu preciso Teu coração indeciso, fica pra lá entrar E nesse fogo só o lua que apanha Toda custa você ganha, você vem de mal pratar Toda a mão de ouro, pegue o rei de espada Veio essa cartada, depois venha me buscar Solta esse balé que vem a destacada O meu amor estará sempre a esperar Toda a mão de ouro, pegue o rei de espada Veio essa cartada, depois venha me buscar Solta esse balé que vem a destacada O meu amor estará sempre a esperar Tá bonito, Ronaldo? Tchau Tchau Tchau